Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, gente, vamos fazer, ó, você já vira a gelatina recheada que tem aí, né? Eu coloquei gelatina de limão. Vamos fazer hoje um pudim de chocolate, o creme vai ser um creme de chocolate, tá? Com recheio de... Então, o creme vai ser, gente, um creme de chocolate, ontem, aquele dia foi o creme branco, né? Com gelatina de limão. Vamos fazer hoje um creme de chocolate com gelatina de morango? Gente, pensa numa delícia, olha isso, que coisa mais linda que ficou, ó, lindo, né? Vamos pra nossa gelatina recheada com pudim de chocolate? Fácil e delicioso? Vamos pra receita, então? Gente, vamos então pro nosso... pra nossa gelatina. Gente, aquela gelatina fez um sucesso tão grande aqui em casa, aquela de limão recheada que eu fiz, que fez o maior sucesso. Aí meu filho falou assim, ai mãe, faz uma com... em vez de fazer um creme branco, faz um creme com chocolate. Então vamos fazer, então, a nossa gelatina com recheio de pudim de chocolate? Vamos, então? Aqui, gente, olha, eu tenho 10 colheres de sopa de água, tá? A gente hidrata essa gelatina. A gente vai levar isso aqui no micro-ondas, gente, vou levar isso aqui 15 segundos, segundos, tá? 15 segundinho. Ah, e também pode ser em banho-maria, tá? Mas eu vou levar no micro-ondas. Aqui eu tenho 24 gramas de gelatina em color. 24. Dois pacotinhos daquele 12 gramas. 24 gramas, tá? Vocês observaram que o meu pudim, que a minha gelatina recheada lá de limão que eu fiz, vocês observaram que eu não usei leite de vaca? Observaram? Então, porque eu gosto dele mais durinho, tá? Por isso que eu não uso leite de vaca, eu só uso só isso aqui, ó. Só o leite condensado, o creme de leite e a gelatina. Porque a receita mesmo vai 200 ml de leite, mas eu não uso leite, tá? Porque eu gosto dela mais firminha, que ela fica mais durinha, entendeu? Então vamos usar, ó. Um creme de leite. E o leite condensado. Eu acho que ela fica bem mais firminha, então eu gosto mais sem acrescentar leite, tá? Mas todas as receitas que tem aí na internet, a Kakel fez também, vai 200 ml de leite. Mas eu gosto assim, sem o leite. Então, ó, aqui eu tenho o creme de leite e o leite condensado. Agora eu vou... Ah, e a cobertura, gente, eu vou fazer o quê? Aqui, esse é o recheio, tá? Eu vou acrescentar também aqui, quer ver, ó? Onde que tá? Eu fiz o creme branco aquele dia, né? Hoje eu vou fazer um creme de chocolate, tá? Vou colocar duas colheres de sopa de chocolate. Gente, esse aqui é chocolate 70%, tá? Então, agora... E vamos usar também, ó, 500 ml de água. E vou usar dois pacotinhos de gelatina, ó, sabor morango. Morango nada. Esse aqui é framboesa. Ó, morango. Deixa eu ver se eu acho outro morango, senão eu vou ter que usar esse mesmo. Ah, gente, achei. Achei duas de morango. Senão eu ia misturar morango com framboesa. Então, vamos usar duas caixinhas de gelatina de morango. Vou usar 500 ml de água. E eu vou diluir isso aqui, já eu volto pra gente bater. Bom, gente, ela já diluiu, tá vendo? Gente, não pode deixar ela ferver, tá? Senão perde todo a função de deixar durinho isso aqui, hein? Só batendo nos 2 a 3 minutos. Gente, já bateu. A forma, ó, eu untei ela com um pouquinho de óleo, tá? Eu passei o guardanapinho de papel aqui. Ó, tá vendo? Não tem nada de óleo. Só um pouquinho de óleo, só pra... Tá? Só um pouquinho de óleo, só pra não grudar mesmo, tá? Ó. Vamos pôr o creme aqui, ó. E vamos levar pra geladeira até ficar durinho. Deixa eu pegar o pão duro ali. Ó, vamos levar pra geladeira por umas 2 horas, umas 2 horas e meia. Até vocês verem que tá bem firminho, tá? Vou levar pra geladeira. Enquanto isso, gente, eu vou preparando essa gelatina aqui, ó. Tá? Porque tem que usar a gelatina gelada. Não pode usar a gelatina quente. Gente, olha, eu vou usar... Eu vou esquentar só metade dessa água, tá? Mas vamos usar tudo. Porque pra diluir a gelatina tem que ser com água quente. Ó, vamos diluir a gelatina. A gente tem que usar ela fria, tá bom? Então, enquanto eu endurecendo lá, a gente faz ela e deixa ela aqui fora. Eu não coloco na geladeira. Faz e deixa ela aqui fora pra ela ficar fria pra gente usar depois, tá bom? Tô só mexendo aqui. Gente, é só 500ml de água só, tá? Não vai fazer igual a Amanda na embalagem da gelatina, não. Porque essa aqui tem que ficar durinha. Ó, já diluiu tudo. Agora eu vou acrescentar o resto da água. Pronto. Vou deixar ela aqui fora. A hora que fica durinho lá o nosso creme, Nosso pudim de chocolate. Tá? Aí a gente acrescenta isso aqui. Deixa ela esfriar, ela tá quente. Depois eu volto. Gente, eu deixei uma hora e meia. Ó. Tá vendo? Tá bem durinho. Ó, a gente tem que soltar todinha, que nem aquela de limão, tá? Pra quem não viu a de limão, eu vou deixar no final desse vídeo. Ó. Solta todinho da forma assim, ó. Pra penetrar a gelatina, ó. Tá vendo? Aqui também, ó. Solta aqui assim, ó. Tá vendo? Isso, ó. Solta ela todinha. Porque ela tem que flutuar nessa gelatina, tá? E vamos colocar a gelatina agora. A gelatina já tá fria, tá, gente? Ó, vamos pegar uma faquinha. Abra um pouquinho assim, ó, pra penetrar, tá? É igualzinha de limão, gente. A diferença que essa aqui é de chocolate com gelatina de morango, tá bom? Ó. Ela vai ficar flutuando aqui dentro. Ó, vamos jogar o resto aqui, ó. Ó, gente, ela já tá flutuando, hein? Ela tá soltinha da forma. Vou colocar toda. A gelatina já está fria. Olha só, gente, ela flutua, tá vendo? Tá vendo que ela tá solta dentro da gelatina? Ó, tá flutuando dentro da gelatina. Agora a gente tem que levar isso aqui pra geladeira, tá? Pra endurecer essa gelatina. Depois eu mostro pra vocês. Olha, gente, já deixei mais duas horas e meia na geladeira. Tem que deixar, gente, até ficar durinho, tá? Que vocês veem que dá pra tirar. Agora eu vou passar a faquinha aqui em volta pra desenformar. Passei a faquinha tudo em volta, tá? Vamos ver agora como é que ficou. Ó. Olha só que lindo que ficou, gente. Olha isso. Linda, né? Vou cortar um pedaço pra vocês. Olha, gente, não tá lindo? Fala a verdade. Olha só. Olha que coisa mais linda, gente. Olha isso. Ó. Vamos cortar agora a nossa gelatina com recheio de pudim de chocolate. Vamos ver como é que ficou por dentro? Eu acho que ficou bom, né, gente? Ai, tá o espernelongo voando aqui, gente. Olha que lindo. Olha, ficou desse jeito, tá vendo, ó? Gelatina e o pudim de chocolate. Ó. Gente, pensa numa delícia. Olha isso. Bom, gente, olha, se vocês gostaram da receita, gente, compartilha o vídeo. Não esqueça de dar um joinha, tá bom? Olha só que maravilha. Fica muito bom mesmo, hein? Se vocês gostaram, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal. Se não for inscrito no canal, dá um joinha, tá? Compartilhar o vídeo. Bom, gente, então essa foi a nossa receita de hoje. O nosso... A nossa gelatina com pudim de chocolate fácil, rápido e delicioso. Olha que delícia, gente. E sem ir ao forno esse pudim, né? Ficou maravilhoso. Faça que vocês vão amar, tá bom? Muito obrigado. Não esqueça de dar um joinha e ativar o sininho, tá bom? Muito obrigado. Obrigado.